E aí meus queridos como é que vocês estão pessoal se eu sei que vocês preferem esse PVP aqui ó só que o horário dele tá meio zoado mano aqui ó é 6 da eu nem sei que eu vou converter depois para ver que hora que dá isso aqui mas eu acho que dá de manhã esse aqui ó não sei é o que sobra para a gente fazer a liga que eu já fiz ou cross server pera aí trocou alguma coisa não ou cross server que esse aqui que por sinal só faz se for no computador porque no celular sempre dá erro erro de Network como é que como que os cara consegue aí e os caras estão fazendo mano e a cara não tô entendendo mais nada e será que esse horário aqui funciona a noite também eu não testei pô depois vou testar cara amanhã eu testo outro dia tem esse outro evento aqui também que tem um horário bem zoadão o mundo um a um não tá aberto vamos fazer esse cross server vamos de cross server então tô a gente tá formando mimiquil agora a gente tá fazendo a quest para quem não sabe a gente tá ruxando a quest do e tem que deixar charlie se a gente conseguiu e tem tudo indica aqui vamos conseguir eu vou deixar o meio que o charlie cara mimiquil charlie e Mega vocês não estão entendendo destruído destruído monstro monstro caracas menor time do maluco e não já era já era já era o ruim desse modo é isso olha o cara que apareceu aqui mano servidor seis mano você tá é louco mano e caracas e agora se a gente sai com esse cara de novo hein e olha o nosso pontinho tá sumindo tô indo para platino é por semana isso aqui é por mês acho que é por semana e também para cá não vê em quarto lugar do meu servidor ainda tô bem serve rank 4 o online e o ruim do cross server é isso né parece todo mundo de todos os servidores cara forte com cara fraco e eu ficam selando entrando de novo pessoal porque às vezes ele dá uma bugada então para mim não esperar tanto eu pego já tiro e volto mas eu já vou vim quando achar alguém ó achou um cara e tem um um garros ali eu boto é que vai entrar com os águas de mano eu vou até daltar globo aqui o nosso cara não cara que sou do cara ficou mano e tomara que ele me mata agora em um ataque só né é o aquatei eu acho que não mata não nossa fiquei no red o mano do céu eu confiei que o cara ia trocar para os águas de e o cara não trocou o meu deus do céu o nosso coraçãozinho tá assim ó tudo tudo o cara quase que a nossa estratégia deu errado a defesa do meu bicho é meio baixa agora ele entrou só com um dos águas de um energia bom acho que eu mato o cara eu vou fazer um eu vai ficar bravo vocês não estão entendendo ao titar aí é o mais forte dele de fato é ele saiu era o garot servidor três ó deve ser vip né e com certeza o meu deus o nosso coraçãozinho chega gelou aqui agora mano cadê o pontinho aí ó e subimos platino né boa o bom desse mod é isso que mesmo que a gente perde a gente ganha 10 pontos né então de todo jeito você sobe um pouquinho assim assim pausadinha básica opa achei achei o tiranitar ali eu vou dar um time go mano eu acho que o tanco um earthquake dele que não é esteve é tanquei um o meu tanquei e eu vou eu vou de energia bom que se ele trocar bom então pessoal é aí eu fiquei de mostrar eu tô com o item para colocar sandstorm no tiranitar mas eu tô tentando fazer o charlin hunt então é eu só vou colocar no meu tiranitar quando ele quando eu consegui um shire aí vai ficar top vai ser um tiranitar com sandstorm nossa tá bom não é o mais forte dele mas for dele é outro vocês viram lá em que é mega vou mostrar para vocês agora e o chai mim foram três eu acho que meu ataque já foi para mais cinco né é isso mais seis já tá no máximo e é tem uns caras que usa venomote venomote aí daqui ver da da é o mais forte dele te falar o mais forte dele era suíquen ele nem tentou colocar o suíquen porque ele não tentou colocar porque meu dano mágico tava muito alto então com certeza eu ele não ele não pancaria e mais um passei a saideira pessoal não é mais dois né aí deixa eu mostrar o item pera aí quanto isso porque o pessoal duvidou que eu tinha então eu vou mostrar aqui ó que pessoal ó só esperando o meu mega tiranitar hoje né aqui não é aqui também não e será que aqui e cadê mano a habilidade do meu tiranitar que eu fiz ó o tanto tô tentando fazer a maçãzinha eu tenho aí os dois e tem que eu preciso esse e esse eu leve ao máximo esses dois esse aqui é para uma estratégia que quando vocês ver vocês vão ficar de cara mano vocês vão ficar de cara com essa estratégia aqui ó é e as esquinas que eu consegui craftar até agora você quer para se eu pegar um mil alguma coisa assim assistir o que ele aprende aí que o tipo inseto é boa ter um endeavor o ex eu consegui também não sei quem aprende mas já deixei guardado aí eu também peguei um blizzard vocês viram aqui ó blizzard eu acho que aqui pessoal eu tô com mais um recife tentando fazer eu preciso decidir no nível máximo e cadê a habilidade mano eu preciso não acredito eu vou ficar com o mentiroso vai tá um aqui cadê a outra e o ataque Nossa tá aqui pessoal tem que eu peguei pokémons humanos sandstorms ao entrar na batalha adivinha quem que aprende o brabo aqui ó e aqui sandstorm tem até que eu tá vendo tá uma garrafinha ativar então eu consegui craftar ela craftar ela é bem não é difícil vocês tem que ter sorte na verdade mas eu vou falar para vocês como que eu não consegui foi a primeira que eu cratei tá pessoal aqui ó vocês vão vir aqui nessa segunda vocês vão marcar se vocês querem então eu tinha colocado down que a habilidade do charizard invocar o sol serena e graça eu coloquei depois agora para ver se eu pego um um do jequias e o boxe eu coloquei por colocar porque eu não sabia outra para colocar e eu coloquei boxe mas poderia ser qualquer outra coisa pode ser para colocar a chuva que eu disse aqui ó mas aí o único pokémon que aprende diz mesmo é o é a baleia né que é o caiogre e eu não vou ter uma tão cedo então e outra que ele já vem com ela então eu não vi necessidade de colocar pressura e levitate nada de ou isso que também não isso de ranch e no org é de fazer levar mas também não tem um pouquinho bom que a frente tem sincronize só se fosse colocar na galera eu vou ir mas não precisa chance antes fim essa daqui que eu marquei pessoal aí o tipo que eu tirei aqui e coloquei aqui ó aí eu tive a sorte de vir ela quando eu completar 10 é 15 aqui pessoal vai vir uma dessas três habilidades mas eu sinceramente não tô caçando ela mais tá pessoal eu tô caçando agora outras esquil deixa eu só ver aqui para bater mais alguma coisa ao best busser aqui que aumenta é um de ataque é habilidade das outra bicha e aqui para baixo tem mais coisas mas eu fiz ali mesmo deixa eu marcar aqui por isso que eu tinha deixado moxie que eu acho que se eu não me engano o se eu não me engano o heracrosa tem um monte de bicho que aprende moxie então eu deixei moxie boost power ataque é tem uns fokémon que aprende depois a gente vê melhor mas eu coloquei moxie é eu tô aqui pessoal tô tentando fazer essa daqui ó no guard que é para colocar no cara deu branco agora caracas eu vou mostrar agora em um pouco é essa rks sister aqui habilidade do type no eu ainda não sei onde tem a plate mas eu quero fazer habilidade depois eu descubro evitar o espírito é para colocar no no slacking aí com essa habilidade que é possível usar o slacking então todo dia eu tô farmando aqui ó todo dia eu pego aqui alguma coisinha tipo aqui por enquanto não dá porque eu já gastei tudo que eu tinha hoje mas assim completar a 15 vai vir uma dessas três aqui garantido a cada 15 vocês faz uma das três garantido nossa vídeo já tá acabando eu tenho mais uma luta para fazer mas eu quero mostrar porque que eu quero craftar no guard para vocês antes disso é causa isso aqui meus queridos ó deixa eu guardar aqui três pokémon que aí eu já mostro de uma vez por causa disso aqui ó não mas na verdade não é os três é só um um deles é porque um dos laikans que pessoal um dos laikans quando você coloca aquela habilidade vira um monstro vocês não tá entendendo um monstro um monstro um monstro ó temos aqui os três laikans ok tem o dusk o mid e o midnight esse aqui não é bom tá as habilidades de estar aqui tem vital speed inclusive não é enorme é e tem as skill também whatever não faz diferença tem o midway que esse aqui também tem as skill tem as habilidades também não interessa whatever aí meus queridos tem esse aqui ó é o mais brabo de todos esse aqui na forma normal é o piorzinho porque se a gente dá uma olhadinha aqui nos atributos dele ó ele tem um pouquinho aqui ó tá vendo ó 82 115 75 75 não tem nada demais tem um monte de estilo aqui mas às vezes que o dele ele pode errar por exemplo ele tem aqui é o furo que ele já aprende nem precisa de brindar tá rock slide mas ele tem 10% de errar tem crush tem estão e é que é sem de power mas tem 80 80 por cento de acurácia aí vocês pensam a gente vai que graça que tem um pokémon desse é isso eu vou mostrar agora ele aprende isso aqui meus queridos logo arte que faz com que os ataques com 100% de acurácia ou seja esse pokémon aqui ó com aquela habilidade vai dar stone edge ele é o que é chance de crítico altíssima essa aqui ó chance de crítica de crítico altíssima ele não vai errar a skill ele não vai errar rock slide e ele não vai errar também o stone edge e aí quando vocês olha a evolução dele que fica melhor ainda isso é uma de ela só tem que fazer um antigo para vocês de melhores pokémon esse é um deles tá quando vocês vai ver evolução olha como ele fica pessoal 165 de ataque 132 de speed ele ganha 50 de cada um dos dois simples assim só os dois aqui então ele já fica com um dano absurdo e aí quando vocês vêm aqui no no bridge dele é bem aqui ó meu deus eu fiquei errado duas vezes nossa mano aqui ó quando você fica no egg moves ele aprende skill firefang é firefang thunderfang e sucker punch no caso dele vocês vão aprender essas duas aqui por aí móvel ele não vai não vai errar skill porque esses aqui tem chance de errar mas ele não vai e aí ele vai ter o elemento rock que não erra também que eu ainda dá para colocar um self rock então você vai ficar com ataque elétrico fogo pedra e stealth fica topíssimo vamos lá para a luta que o vídeo já ficou até maior do que o que eu queria eu só pegar aqui minha última recompensa de hoje todo dia eu tenho que fazer todas essas missões porque a gente tá fazendo essa quest aqui ó eu acho que todo vídeo mostra isso né eu já tô com 30 tá só com 6 dias eu já consegui level 30 hoje eu já fiz todas as diárias na verdade falta aqui 30 de diamante mas eu vou fazer que todo dia eu tenho que fazer 30 de diamante dá uma outra bol e uma great ball a todo dia tem gastar esses três anos de amanhã todos os dias para gente ganhar aqui em 50 de suspiro agora vamos lá e fazer a última batalha do cross server dependendo da nossa tem duas ainda né é dependendo da se a luta que vier talvez a gente nem nem faz né vamos ver ó nossa já devo ir bolada em se a gente não conseguir matar ela a gente tá ferrado o cara e agora eu vou tentar dar um buff putz ela é mais rápida ela é mais rápida se ela me matar aqui acabou eu vou tentar matar com thunderbolt se eu sobreviver já era já era já era pessoal pode até sair porque agora ela vai ganhar best buster já era e já era já era simples assim acabou não tem como ganhar dela mais servei um br super carol ele tem também o bichinho aqui eu tenho que fazer a mega evolução logo do meu time por enquanto tem uns cara que eu perco só por não ser mega mano essa daqui por exemplo se eu resistisse um psíquico dela eu mataria ela aí eu que ia ganhar então tipo foi muito azar da nossa parte mas fazer o que né mano eu já perdi para ele outras vezes por isso que eu já saí não ia dar para ganhar mais não se eu fizesse a estratégia lá que eu falei para vocês ainda dava mas essa estratégia só posso fazer assim que eu tiver o meu time aqui cara agora eu vou ficar vamos ver e ele vai dar já fiquei mais seis eu não sei o que que tá tentando fazer tá quem deva também ó ó ficou confuso que é o que eu queria mano eu juro para vocês que eu usei esses que já pensando que ele poderia ficar confuso agora mano é o mesmo esquema que ele vai fazer é o mesmo esquema dá um rolin claus aqui eu vou dar outro rolin claus e deu press ok ela tira só defesa física e tá botar outro rolin claus e já fiquei mais quatro e entrou tiranitar vou dar um ataque sintifado aqui já resolve meu problema é seu mato a avó carona dele com um ataque só e eu não eu acho que não mata vamos ver eu coloquei mais speed no meu e o rouba 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 isso é bom hein eu vou dar um shadow em se que ela é mais rápida que eu boa eu coloquei ele time para ficar mais rápido um pouquinho eu vou dar uma táctifada mesmo cara ele é mais rápido que o time dele todo é mais rápido que eu mano você tá louco agora eu posso colocar o meu chum tric aqui sem medo mano vou dar um time globo aqui aí ele saiu então é isso meus queridos o vídeo vai ficar por aqui obrigado por assistir dá like compartilha se inscreve no no canal comenta embaixo que vocês acham vejo vocês no próximo vídeo e tchau